Oh, 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 é Natal, é Natal, é Natal, brinquedinho para quem achinha, que sou eu. Oba, cheguei na sessão de brinquedo, vou ler muito brinquedo. Ai, vovó, a senhora tem um minuto para escolher todas as nossas linhas que a senhora tem. Oba, olha que coisa mais linda, eu vou levar todas, que tá bom demais. Olha só, ai meu Deus, ai meu Deus do céu. A senhora vai ser a casa da senhora de cuneca. Vou sim, eu adoro. E eu, sabe da coisa? Eu vou ela brincar e agora. Pode brincar agora não. Não, eu quero é mais, eu quero mais, muito, ai é tudo, tudo, meu deus, tudo bem, vovô vou sair daqui vovô, você ta me matando de vergonha, que vergonha, muito legal lá de bosta, ui ele vai embora e eu não, eu vou deixar ele, ele ajeita, o homem ajeita, espere por mim Opa, chegando na sessão mais legal, ai como é bom, ai meu deus, onde é onde, vovô compra pra mim, nada, eu vou comprar pra mim, que eu quero salta esse bichinho, vovô meu aniversário ta chegando vovô, ai vai sair daqui vovô compra pra mim, meu aniversário ta chegando Não meu filho, eu só tenho, olha aqui, 200 reais, eu vou dar o dinheiro que eu trouxe, nem vou comprar nem no cartão, que é porque eu vou não ver, eu vou levar isso daqui Ai, ai eu consigo, já pensou ele, uuuuuhhhhhh Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Não, de jeito nenhum, aqui é da vovô, aqui é da vovô, mas menina eu consegui, eu tava atrás desse daqui, só o que faltava, pra mim brincar, que eu adoro brincar com isso, esse drone é meu e pronto, ei Ai 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 ή ai 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 sai dessa bicicleta tu vai comprar brinquedo pra mim E ai ai ai, indução vai pra mim pra mim ai 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 aiвиг Que se engano, para ai 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 ai…? Olha ai mundo! Para para! Para ai! Vovó, a senhora tem que entender uma coisa, a senhora tem que comprar brinquedo, é pra mim, não é pra senhora não. Eu que sou criança. Ivo, Ivo, mas eu quero meus brinquedos. Desça, desça a bicicleta, Ivo. Desça, desça agora. Qual é o brinquedo de bola? Ei, Ivo, você é muito bom de bola, eu não sei brincar de bola, eu sei brincar de boneca. Mas, se eu brincar, tu vai me dar minha boneca? Eu tô. Tu me dá? Então vamos, vamos. Eu já aprendi, ó, o que tu vai me dar. Vai me dar. Vem tomar bola de medo, hein? Vem. Vamos, vamos. Ei, agora eu vou pra minha boneca. Meu Deus. Melinda. Não, Vovó. Não, Ivo. Essa aqui não. Vamos olhar, Ivo. Tu disse que eu comprasse uma bem baratinha. Não, tá bom, Ivo. Deixa eu levar minhas bonequinhas, Ivo. Olha essa como tá linda. Não, Vovó, deixa aqui. E essa? Não. E essa? Não. Pois eu já sei qual é que eu vou levar. Vamos olhar. Essa daqui? Não, Vovó, não. Não, Vovó. Não. Não. Eu vou levar esse daqui. Porque ele tá baratinho e as coisas estão boas, né? E eu deixei a Valor sozinha. Eu não sei por que eu deixei ela sozinha. Porque quando ela chega na loja de brinquedos, ela parece uma criança. Ela é exagerada e pensou. Oh, 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 é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, brinquedinho, pequenininho, que sou eu, sou o mesmo do Papai Noel, que é um bom brinquedo pra mim. Mas você não sabe que as condições são boas, bem que eu falei, que é só exagerada. Mas é porque eu vou levar brinquedo pra todo mundo, que eu virei mamãe e noé. Eu vou levar pra todo mundo, todo mundo vai se alegrar. Não, Igor, não tome meu carrinho, não, por favor. Não tome meu carrinho, Igor. Igor, já vou, Igor. Então foi isso. Se vocês gostam, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho. Para toda vez que sair um vídeo novo, você não perdeu. Então vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo. E valeu, gente linda. Beijo. E um feliz Natal, né, pessoal? Sim, um feliz Natal. Para todas as crianças do Brasil. E a mamãe Noel aí. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.